Para extrair o azeite do caroço do abacate, é ótimo para diabetes. Você pega dois caroços de abacate, lava muito bem lavado, deixa dois dias na água, trocando a água. Depois rala, bem ralado e sequinho, põe numa xícara de azeite puro, extra virgem e frita até que ele fique seco. Passe pela peneira e guarde em vidro escuro com conta gotas. Eu tomo dez gotas de manhã e dez gotas à noite e ajuda a equilibrar a minha glicose. E esse abacate frito que sobra, você pode pôr em arroz, pode pôr em salada, deixa ele escorrer bem que ele fica bem corcante. Tá bom? Boa tarde, beijo.